E aí galera, hoje estamos aqui pra mais um vídeo e o que o meu cara tá indo fazer ali mano? Eu cliquei no botão que mandou ele lá e bem galera, estamos aqui continuando com a nossa série de Rogue State bem. Seguinte, vocês podem perceber que a minha facecam aqui, né, está menorzinha. Sim, eu consegui fazer essa coisa que eu tava querendo fazer há muito tempo já, porque ela era muito grande. Todo esse espaço aqui do lado, galera, que tá meu braço, vocês não precisam ver, cara. Isso aqui não faz o menor sentido e o próximo passo vai ser arrumar um Chroma Key. Se eu conseguir arrumar um Chroma Key, aí o bagulho vai ficar da hora mesmo. Enfim, o que a gente vai fazer aqui então, galera? A gente vai continuar aqui na administração. No último episódio a gente arrumou alguns amiguinhos, apesar de que alguns países ainda ficaram meio bolados com a gente, né. Mas a gente ainda tá amiguinho, tá amiguinho de todo mundo. Esse aqui, ó o trem. Tá chegando, ainda tá longe, então ainda não vou pausar o vídeo. Mas enfim, o que a gente tem que fazer aqui? Deixa eu ver aqui, a gente não tem tanto dinheiro, a gente tem só 49 mil, não é muita coisa isso. Eu vou lá na Situation Room pra ver se a gente tem alguma coisa aqui. É uma coisa que, uma salinha que eu não entrei até o momento, é a salinha do serviço secreto, onde você toma decisões por debaixo dos panos, né. Você manda espião, você faz essas paradas, tem os relatórios, né, de espionagem. Apesar de que esses relatórios de espionagem você já consegue ter acesso a eles por meio lá do telefone, né. Mas enfim, nossa, o turismo aqui, né, dos Estados Unidos estava 13%, aumentou pra 42%. Caralho! Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, né, porque a gente tá dependendo muito agora dos Estados Unidos e da nossa economia. Mas eu não sei como isso afeta também os nossos dinheiros aqui, né. Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui no meu orçamento, tem como eu dar uma olhada aqui no orçamento? Não, não tem, é só eu sair. Tá, tem um general, deixa eu conversar com ele aqui. Olha lá, excelentíssimo, presidente. Vamos ver a moral militar. Os generais estão meio que, tipo assim, né, com o pé atrás. Eles pensam que eu tô mostrando fraqueza. Hum, interessante. Hum. Tá, eu não vou invadir ninguém, né, obviamente. Mas tem como, tem como, tem como. Procurement Officer. Oficial de procuração. Ah, é pra comprar. Comprar infantaria, brigada de tanque, uma bateria de foguetes e um esquadrão de caça. Ho, ho, ho. Aí tem todas as vantagens e desvantagens ali. E o preço, né, que é muito caro. E além da manutenção também, que é muito caro. E tem um tempo de deployment do campo de batalha. Essas aqui são dois turnos e isso aqui é zero, porque é um avião, né. Eu só tenho três batalhões de infantaria no meu exército até o momento. Não tem drone, não tem porra nenhuma. Caralho, mano. A gente precisa dar um jeito nisso, né. Aqui tá o Estratégico Overview. Hum, aqui estão meus esquadrões, né. Meus batalhões de infantaria. Um na fronteira com cada país, né. Um na fronteira com a Boétia, a Cauchara e a Quistijã. Mas, ah, tem dois menus, né. E tem o comércio, obviamente. E aqui tá os meus tratados de comércio. Que eu fiz comércio com Boétia e a Quistijã. Só não fiz comércio ainda com Cauchara, né. E tem o que os outros países também produzem. Eu também posso importar. Eu não sei qual que é a vantagem de importar esses produtos, tá, galera. Depois eu vou dar uma analisada. Porque até o momento eu não vi vantagem nenhuma. Eu não vi por que eu vou importar produto dos outros, tá. Eu não vi necessidade. Mas, 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 vamos com calma, né. Com o tempo aqui a gente vai pegando a parada. Então, interessante esse mapa estratégico. Interessante. Então, provavelmente se eu dominar os outros países, eu consigo pegar esses recursos, né. Imagino eu. Interessante, interessante. Então, deixa eu ver aqui. Operações clandestinas. Nuclear weapons... Desenvolvimento de armas nucleares. Caralho. Não é possível sem uma... Uma fábrica clandestina, né. Uma construção clandestina. O que é isso aqui? Olha, Space Program. Mas por que que isso aqui é uma... Uma operação clandestina? Não é clandestina, cara. Se eu quiser, eu posso fazer um programa especial se eu tiver dinheiro, caralho. Quem que vai me proibir disso? 20 turnos pra fazer. Caralho. No. E aumenta o número de ações que você pode pegar por... Hum... Interessante. Uma... Hidroelétrica gigante. Represa hidroelétrica gigante. Ok. Hum... Tá, isso aqui é proibido por causa do... Né, questão de ambiente e tal, né. Tá. E é 10 milhões por turno que a gente gasta. Ih... É 30% de chance só de sucesso. 45. Isso aqui é 45 também. Great Firewall. Ah, é uma coisa meio que pra censurar, né. É tipo o que a China usa. Não tem como fazer isso aqui. Máquina do Tempo. Que porra é essa, parceiro? Esse aqui precisa de armas nucleares. Ok. Ih, o escritório. Vamos voltar pro escritório. Interessante. 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 Tem muita coisa da hora ali. Tá. Então o que a gente vai fazer, mano? Não tem muito o que fazer. Eu preciso de dinheiro. Eu preciso de desenvolver minha economia. É parada, né. Dá uma olhada aqui no negócio pra ver turismo. Ah, tá aqui o turismo. Dando 12 milhões. Mas boa parte da nossa receita tá vindo das exportações, né. Dos tratados lá. Dos comércios que a gente fez. Interessante. Hum. Pra que que serve isso? Pera aí. Ah, aumenta os pontos. É tipo corrupção isso aqui, tá. É você pegar o dinheiro do país e depositar na minha conta. É basicamente isso. Tá aí os preços dos produtos, ó. O mais valorizado até o momento é... Hã? Eletrônicos. Faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Tá. Eu acho que não tem muito o que a gente fazer. Olha o tanto de coisa, velho. Ah, os produtos afetam as relações com os caras. Interessante. Interessante. E como eu posso fazer? Ah, peraí, 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 peraí. Se eu combinar os produtos, eu vou ganhando essas vantagens aqui, né. É isso que eu tô entendendo, né. Hum. Se eu tiver cabra e esse negócio... Ah, agora eu vi sentido em importar os produtos. Agora eu vi bastante sentido em importar os produtos. A gente vai petróleo, eu ganho 2 por turno, 2 milhões por turno, mas relação com os Estados Unidos. Hum. Hum, entendi, entendi, não. Da hora, da hora. Gostei. Mas a gente não tem dinheiro. A gente não tem como fazer nada. Vou passar o turno. Não tem como fazer nada mesmo. Ó, a qualidade do ar em Kaifau é muito ruim. Nossa cidade foi adicionada à lista das cidades mais... Tipo assim, as cidades mais poluídas do mundo, né. A principal causa desse negócio é a densidade do tráfego. Hum. E dois processadores de açúcar, né, que tem. E uma refinaria de petróleo. E um monte de plantas de manufatura. O que eu posso fazer? Eita! Lucro com turismo diminui. Uh. Vamos ver esse quanto que ele diminuiu. Era 16 ou 12, né. Ah, caiu 1 milhão só. Tá de boa. Tipo, tem como eu aumentar, velho, o... O imposto. Mas eu não sei se compensa, tá ligado? Eu sei que a aprovação é isso aqui, né. E eu tô ganhando 3 por turno, inclusive. Então, deixa eu ver aqui. Se eu aumentar o imposto... Trinta e tantos por cento, caralho. Se eu aumentar o imposto pra 19%, por exemplo. Calma, calma, calma. Calma, eu ainda tenho que ver um negócio aqui. Não, não queria ver isso aqui. Não sei o que. Não, isso aqui é os preços. Isso aqui é tudo da área econômica. Eu não quero ver isso. Aqui tem como eu ver melhor aqui as aprovações. Ó, eu acho que se eu aumentar aqueles impostos lá um bocado, não vai dar treta não, tá. Vamos fazer um teste. Vamos botar pra 20%. Isso aumenta bastante o meu dinheiro. Tá, ok. E outra coisa, eu vou dar uma olhada aqui na infraestrutura pra ver se tem alguma coisa que a gente pode fazer. Principalmente na economia. Eu preciso de dinheiro agora, né, mano. Tem como eu construir esse Global Chipping Giant aqui, né, que eu acho que é muito interessante. Vai me dar bastante dinheiro. E tem esse cartel. Uou. A minha produção doméstica de bens vai receber um boost, né. Um boom massivo de valor por uma vez só. Hum. E tem como eu juntar na colisão de manufatureiros, né. Tipo, eu produzo o meditrônico. Um país vizinho também produz. A gente junta pra meio que fazer um cartel, tá ligado. Interessante. E vender mais caro. Ok. As Nações Unidas estão pedindo pra eu juntar as sanções internacionais contra Calchara. Que, inclusive, eu tenho uma relação boa com eles. Um país conhecido por, é... Nossa. Por estar engajado, né, na produção em clandestina e ilegal de armas químicas. Você juro que isso não é a desculpa, talvez, dos Estados Unidos, né. Acho que eu deixei a minha face... Calma aí, calma. Deixa eu ver a minha face aqui em cima. Agora que ela tá pequenininha, não incomoda. A gente não tem nenhum tratado com eles. Eu vou fazer isso. Lembrando, lembrando que eu ainda tenho que fazer o presidente dos Estados Unidos vir aqui, né. Tá, eles estão querendo que eu aumente minha aprovação com os fundamentalistas a 56% nos próximos cinco turnos. Então eu vou ter que mudar as políticas, então, pra fazer isso. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou no telefone, vou pedir o carinho dos Estados Unidos pra vir aqui. Porque agora eu tô com uma relação muito boa com os Estados Unidos. Tá ligado? Então eu vou tentar convencer dele, trazer o presidente dos Estados Unidos aqui. Tô ganhando bastante dinheiro. Minha aprovação tá muito boa, cara. Mesmo aumentando 50 milhões o imposto ali. A galera ainda tá suave, mano. Eu não tive problema até agora, não. Minha popularidade tá 76% no geral. Então tá tranquilo. Sendo assim, eu vou vir aqui no meu Build Infrastructure. E agora eu tô ganhando bastante grana, porque eu fiz esse esquema aqui, né. No Global Shipping. E eu vou fazer o cartel, tá. Vou fazer o cartel. Porque, mano, muito bom, né. E esse esquema aqui também é muito interessante, tá. Melhorar minha relação com os capitalistas. Na verdade, minha relação com os capitalistas já tá 100%. Mas se eu conseguir manter o meu... A minha relação com os capitalistas alto. Eu não sei se vocês lembram, mas eu peguei uma decisão lá. Que se a minha relação com os capitalistas estiver acima de 60. Eu ganho mais dinheiro, né. Eu ganho, acho que, 10 a mais. 10 milhões, 12, não sei. É bastante coisa. E agora também a gente precisa de começar a investir na parte social, né. E também tem a parte militar aqui. Querendo ou não, eu vou ter que investir. Então, a parte militar eu quero investir de uma vez e atacar, tá ligado. Eu não quero ficar, tipo assim, mantendo exército ali e tal. Essas coisas, não. Porque isso é gasto desnecessário. Se você for ter zero e ficar parado, mano, pelo amor de Deus. Ou então pra defender, né. É, querendo ou não. Mas eu não tenho perigo até o momento. Todo mundo é meu amiguinho aqui dos meus lados. Então, o ministro tá querendo melhorar a minha popularidade com os... Tá, ok. Então eu vou dar uma olhada aqui nas políticas pra ver o que eu posso fazer pra melhorar a minha relação com os fundamentalistas. Os fundamentalistas pra 56% nos próximos 5 turnos, né. Então, basicamente, se for fazer a média, eu preciso de melhorar a minha relação com os fundamentalistas 3% por turno, porque aí dá 15. Não, mentira. É 56, né. 56%, então... É, eu vou precisar de 3%, mais ou menos. Eu preciso de... Pelo menos uns 2 turnos tá com 3% melhorando e os restos, os outros 3, pode ser 2. Então, beleza. Vamos lá. O que a gente pode fazer pra melhorar a minha relação com eles? Bem, a gente pode... Proibir bebidas. É uma boa. Só que os liberais vão ficar muito puto. Muito puto mesmo. Tá. Esse aqui pode ficar assim. Tem o... Salário mínimo. Será que é um aumento do salário mínimo? Vamos aumentar um pouco o salário mínimo, tá? Aumentar um pouquinho, ó. Porque, não sei se vocês lembram do episódio, apareceu que a gente... A condição de trabalho no nosso país era horrível. Então, agora eu acho que isso melhora. Eu não vou aumentar esse aqui, não, porque... É mudinha, cara. Esse aqui aumenta a corrupção, diminui o trabalho, um monte de coisa. Nem fodendo. Acho que dessa forma aqui tá bom. Tá? 2%. Aumento. De boa. Tem essas câmeras aqui, mas eu não vou fazer. É. Tá bom. Tá bom. É, foi o salário mínimo que aumenta a minha relação com os liberais, né? Maravilha. Então, acho que dessa forma aqui a gente vai conseguir fazer o que eles querem, né? O que eles me pediram. Então, beleza. Cadê, 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 cadê? Não! É porque o bagulho de fechar fica ali no cantinho. Olha lá que bosta, velho. E eu não... O meu mal... Eu também não vejo, tá, galera? Onde a gente me fez cantar, eu também não consegui enxergar, assim, como vocês. Então, ok. A gente vai ficar com 100 milhões no próximo turno e... Ok. Se não tiver nenhuma decisão pra fazer, a gente vai estar com bastante dinheiro no bolso. E a mulherzinha dos Estados Unidos veio. Ela não veio não, né? Será que ela vai vir? Tá. Algumas pessoas estão fazendo lobby para implementação de... Hã? Ah, pra implementar imposto pra os cidadãos mais ricos, né? Então, se a gente fizer isso, alguns deles podem, né, voltar contra a gente, né? Interessante. Usar os caras pra... Financiar o meu regime. Acho que eu vou fazer isso. Vai piorar muito a minha relação com eles, mas não tanto. E como o meu balanço de relação com os caras tá positivo, ele vai aumentando gradativamente. Então não tem muito o que estressar, não. Olá, embaixadora! Tá, vamos lá, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Vou fazer aquela... Aquela coisinha básica, né? Deixa eu perguntar a ela se ela tem algum problema com outros países aqui. Ela ouviu alguma coisa do embaixador da Nova Zelândia. Agora tem alguma inteligência ali, vocês viram, né? Como eu posso encorajar investimento da América na minha economia? Olha, 75 milhões. Eles vão me dar 75 milhões, assim, na moral? Na moral? Maravilha! Ah, eu gostaria muito de receber o presidente dos Estados Unidos aqui. A parceria militar... Não, a parceria militar eu acho que é demais. Hum... Maravilha, então eles vão vir. Ok. Consegui boas... Essa conversa foi produtiva. Consegui dinheiro. Provavelmente melhorei um pouco a minha relação com eles. E... Mas eu não sei quando esse dinheiro vai chegar, né? Isso eu não sei. Isso eu realmente não sei. Deixa eu dar uma olhada aqui no negócio aqui. Ah, aqui, ó. Aquele negócio lá que eu fiz. Outro dinheiro vindo. 22 milhões. Mano, bastante coisa. Bastante coisa. Vamos construir infraestrutura, então. Ah, chegou o dinheiro dos Estados Unidos. Aí sim, moleque. Aí sim. Aí sim. Então a gente tá com 180 milhões. Um dinheirinho da hora. Muito bom. Vamos começar a fazer algumas coisas relacionadas aqui a essas paradas. Política de saúde. Vamos fazer política de saúde, vai. Aí tem como eu focar em... Um tratamento médico de dois níveis. Ou então um tratamento médico de um nível. O de um nível é acesso igual pra todo mundo. O de dois níveis, ele basicamente dá um tipo... Enfim. É como se fosse no Brasil, né? Tem a parte privada e a pública. Então os ricos acabam usando a parte privada que é muito melhor que a pública. Acho que vou fazer isso aqui. Não, mas isso aqui... Não, na verdade... É... Na verdade, isso aqui, ele é mais barato do que esse. Ahn... Só que... Vou pegar isso aqui. Eu preciso dar apoio dos liberais também. Na verdade, qualquer tipo de aprovação pode ser muito bom. Inclusive, se a aprovação estiver muito alta, eu consigo aumentar mais ainda o imposto. Então... É nóis. E bem, eu posso construir um hospital avançado de diagnósticos. E depois esse carinha aqui. Hum... Doutor, expert... É... Experte em medicina diagnóstica. Pode achar cura para várias epidemias. Tá. Não sei, não sei. Tô pensando o que eu vou fazer. Tá. Wild Life Refuge. Vou fazer isso aqui, ó. Uma legislação de meio ambiente. Aí tem essa aqui. Uhum. Então, essa aqui, basicamente, é uma coisa mais para preservar mesmo a natureza aqui do nosso país, né? É uma legislação mais protecionista, assim, por um ponto de vista do meio ambiente. E ela libera novas opções para eventos que sejam relacionados ao meio ambiente. E tem essa outra. Que ela, basicamente, é explorativa, né? É uma legislação ambiental mais bem, bem mais liberal. Que libera os capitalistas a usar tudo mesmo e foda-se. E aumenta a aprovação dos capitalistas. Aumenta o meu lucro em um milhão só por turno, que não é muita coisa. Eu acho que eu vou pegar essa aqui, tá? Acho que eu vou pegar a outra. Inclusive, dá para eu construir o refúgio de vida selvagem. Que aumenta a minha relação com os liberais e patriotas. E... Enfim. Muito bom. Muito bom. Isso também que... Essa parada aqui podia também aumentar o lucro de turismo. Talvez aumente, eu não sei. Mas podia aumentar. E depois eu vou tentar investir um pouco na educação, né? Porque educação também tem bastante coisa aqui para fazer. Mas talvez não seja interessante eu investir tanto de uma vez. Eu posso investir de acordo com a necessidade de aprovação, né? Porque se você for pensar... Não tem por que você ficar investindo em louco nessas paradas se a sua aprovação já está alta, tá ligado? Vai... Tira no pé. Vai colocando. Pá, pá, pá. Tá, ok. Por que, mano? Eu não ignorei não, véi. Como assim, parceiro? Como assim, cara? Tô doido. Nossa, ele tá pedindo para que eu reduza o imposto a 17% nos próximos 5 turnos. É fácil fazer isso. Enfim, galera. Eu vou encer... Ah, na verdade eu vou fazer isso agora. Não tem dinheiro para fazer isso, cara. Enfim, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, então. Se vocês gostaram, por favor, não esquece de deixar seu like. Atenção nas forças e também te curtir. Compartilha esse vídeo na página do Facebook, do canal que tem na descrição. Dicas construtivas e sugestões, deixando os comentários que é muito importante. E agora eu estou encucado com uma coisa. Tem uma coisa que você tá me deixando encucado. Tem uma coisa. Cadê o bagulhinho aqui de... De sair do jogo? Cadê? Não tem. Não tem, mano. Eu vou ter que finalizar o turno? É isso mesmo? Eu não tenho outra opção? Aparentemente, sim. Então... Ah, agora apareceu. Tá, ok. Vamos só ver essa decisão aqui. O professor respeitado tá pesquisando o meu papel, né? Na Revolução de Bazengi. Ele tá me perguntando... Ele tá querendo fazer uma entrevista. E com alguns ministros meus, né? Dar acesso total a ele pra ele ouvir o que ele quiser ou acesso restrito? Eu vou dar acesso total. O que vai acontecer? Ok. Faz um ano que a gente instalou o bagulho aqui, né? E tal. Que a gente fez a Revolução. Hum... O discurso vai afetar as suas aprovações. Escolher sentenças poderosas vão fazer mais impacto. Mas você só vai... Hum... Mas só se você ficar no tópico. Ok. Então, olha. Tem que fazer a decisão. Eita! Se eu me contradizer, fudeu tudo. Uhum. Ok. Erradicar a pobreza e assegurar a prosperidade... Ah... Ok. Deixa eu ver o que eu vou falar, velho. The American Warmongers. Warmonger? Ouviu Warmonger? Tá, não. Eu vou falar que erradicar a pobreza e tal. Ok. Então, eu tenho que falar coisas agora relacionadas a isso, né? Exterminar a pobreza, prosperidade e tal. Não. Ok. Isso é interessante. Isso aqui é interessante, ó. Aqui vai fazer uma reforma gigantesca no sistema de saúde. Ok. Beleza. Interessantíssimo. Ó, melhorou bastante. Vamos lá. Vamos continuar no tópico. Não. Isso aqui não tem nada a ver. Falando de religião. Ah, um seguro de desemprego. Seguro de desemprego. Excelente. E agora a gente vai terminar. A gente vai continuar nosso zelo patriótico na segurança de construir o país mais poderoso do mundo. Um paraíso das pessoas. Ok, peraí. Eu não sei se eu pego esse ou se eu pego esse. Eu acho que esse aqui é muito absurdo, tá ligado? Acho que é esse aqui. Esse aqui faz mais sentido pro meu discurso. Ah, não impressionou. Ele não impressionou. Mas, tipo, não piorou, fraga. Mas tá de boa, tá de boa. Enfim, eu vou encerrar esse vídeo aqui, então. Se você gostou, por favor, não se esqueça de deixar seu like. Se você gostou de compartilhar esse vídeo na página do Facebook. O canal tá na descrição. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Fui.